Para o Abdel, agora, preparou, do lado esquerdo colocou a bola para a área, Terence! GOOOOOOOL! Do Atlético, jogadores do Inter. Olha lá, vamos conferir o lance aqui para você, aqui na imagem do Foracão Live, quando o Terence coloca a bola para o gol, nessa imagem agora, tocou com o braço, Terence. Os jogadores vêm ter perdido um cartão para o Terence. É um lance... Gol de mão, vale tudo quanto é jeito, mas essa aí o Jones viu, viu?